Família Torrey, hoje nós vamos fazer a noite da pizza, pizza de carne moída, uma delícia. Eu tenho os ingredientes aqui que são a carne moída, o creme de cebola, orégano, azeitona, azeite, tomates e a mussarela. Até mais! Então, vou misturar aqui na carne moída o pacote de creme de cebola, bem misturado, que esse é o tempero da carne. É um tempero já maravilhoso, não uso a farinha de trigo, é a carne moída. Vocês vão ver que maravilha, muito gostosa. Aqui, ó, tá bem misturada. A carne macia, olha que maravilha. Sem gordura, né? Colhemos uma carne boa, pra que fique uma pizza gostosa. Aí, depois que eu misturei, bem misturado, eu passei um pouco de azeite no fundo da assadeira, e eu vou abrir ela aqui nessa assadeira. Aqui. Vou colocar aqui. E com as mãos, eu vou ajeitar ela, abrir ela. Ó, abrindo. Vou esticar o cheiro do tempero, pra que ela fique fina, né? Não pode ficar muito grossa. Ela já tem um... A pizza tem que ser fina, né? Mesmo a de carne moída. O creme de cebola, onde você usa ele, fica maravilhoso. É ele que dá o... O gosto do... Aqui agora, eu vou deixá-la um pouco no forno, pôr um pouco no forno, e depois a gente volta pra tá colocando os outros ingredientes. Olha, a pizza já está semi-assada, eu deixei esfriar um pouco, e agora vou estar colocando a mussarela, né? Os outros temperos. Que são a mussarela, o tomate. Vamos dar uma ajeitada aqui. Pôr direitinho. Vai ficar bem recheada. Mas o segredo aqui é a carne. A carne moída. Pizza sem farinha, né? Quando ela tá morna, vai ficando... Aí eu vou pôr até terminar. Cobrir toda o... Ela fica com bastante mussarela, ela vai ficar bem gostosa. Vamos colocar... Vamos colocar... Olha... Colocamos a mussarela, agora vamos colocar o tomate. Umas rodelas de tomate. Vamos... Olha aqui... Agora eu vou colocar mais o azeitona também. Aqui, agora eu vou colocar no forno. Deixa eu ver aqui que eu preciso pôr um pouco de... Vamos colocar já o orégano. O orégano também é o segredo. Fica muito bom. Aí agora eu vou pôr mais pro forno. Mais uns 10 minutos. Aí ela está pronta pra provar. Está pronta a nossa pizza de carne moída. Olha que maravilha. Vou cortar aqui. Olha... Macia. Vamos cortar. Está dando até água na boca. Aqui, ó... Já estamos... A saborear essa maravilha. Deixa eu tirar um... Descortou aqui. Espera aí. Olha... Servidos... A maravilha. Essa é a melhor hora, né? De provar... Do prato. E hoje o prato é muito especial. Nossa, que maravilha. Que delícia, família Torrey. Hum, como seria bom se vocês pudessem estar provando dessa maravilha. Eu quero que vocês façam essa receita. Experimente essa delícia. Compartilhe. Comente aí da receita, se vocês gostaram. Nossa, vai ser maravilhoso. Que delícia. Maravilhosa. Até mais.